Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Sou Paulo Valles, geólogo, e vim hoje aqui em especial para mostrar para vocês alguns dos problemas que estão acontecendo no GeoSGB que estão afetando a nossa comunidade desde o início do ano. Vou mostrar isso em detalhes depois da nossa vinheta. Mestre das Pedras está na lista das pessoas que estão reclamando comigo pelos comentários. Poxa, Paulo, não está funcionando lá, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo abrir o site. Ah, o negócio lá de geofísica, não estou conseguindo acessar ele. E todo mundo está com esse problema. Agora imagina, todos os geólogos, todos os processos, tudo dependendo de um único site. Toda a informação geológica brasileira está passando no mesmo local. Aí alguns me dizem, por que você não baixa todos os arquivos de lá e deixa no seu computador? Vou falar para vocês. Essa informação que está lá dá mais de um tera. São alguns teras de informação. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Você precisa de um computador bem robusto, com bastante memória. Eu não medi a quantidade. Eu comecei a baixar alguns e eu vi... O tamanho dos arquivos são muito grandes. Eles ocupam... Rapidamente ocupam um grande espaço em disco. E tem outro problema além desse. Os arquivos com muita frequência são atualizados. Então você tem um arquivo de uma determinada região, aí entra um arquivinho novo lá, ou eles revisam aquele arquivo, incluindo alguma informação. E põe lá no sistema. Esse é o objetivo. É um sistema que seja dinâmico, que esteja sempre atuando. Você não tem como manter isso atualizado, pareado, direitinho. Isso é um problema para a gente. Mas outro problema que a gente existe, é exatamente você depender desse único local, com todas as informações que você precisa para fazer seus trabalhos. Se você é um geólogo que trabalha no Brasil inteiro, você está com um grande problema aí. Porque você precisa atender os seus clientes, e de uma hora para a outra você pode não ter o mapa geológico disponível. Pode não ter a parte geofísica disponível. Você vai ficar na mão deles. Agora, se você trabalha em alguma área específica, tipo, eu trabalho no Pará, vale a pena você baixar o material do Pará. O mapa geológico, na escala maior, nas escalinhas menores, a parte geofísica, que você usa principalmente, você não precisa baixar todas. A bruta, a primeira derivada, o que você realmente utiliza no seu dia a dia. Porque lá tem mais informações do que realmente a gente usa. Lá tem informações para você ir para o material radioativo, não sei o que, mas às vezes você está mais ali, com a citerita, ouro, esse tipo de coisa, e você não precisa trabalhar com tudo. Aí vale a pena você ter isso no seu computador. Eu tenho alguns aqui, alguns serviços, algumas coisas que as pessoas pediram, eu já tinha baixado, mas outras eu não tinha. Aí a pessoa pediu para olhar, não sei o que, e eu estava usando, por exemplo, a parte magnética, lá no GeoSGB, eu ia lá, eu olhava, era muito mais prático, do que você olhar no mapa, plotar, ajeitar, usar outros programas para fazer isso. Então, para informações rápidas, o programa ajuda muito. Mas deixa eu mostrar a situação que está. Vamos lá? Eu vou abaixar aqui, tirar a minha cara. Aliás, primeiro tem que chavear, vamos chavear. Agora sim. Olha, quando você entra no sistema, GeoSGB, abre essa tela. Primeiro eu vou mostrar aqui, a versão beta aqui, que é o que interessa a gente, principal. O problema que estava acontecendo, ele nem abria a página principal. Nem abria. Do jeito que ele está, todas essas camadas, que estão aqui listadas, são muitas. Vou mostrar para vocês na prática. não estão funcionando. E o que é isso? Toda essa pasta, aqui tinha as litologias, tinha os recursos minerais, afloramentos, tudo estava aqui. A parte de geofísica, eles já restabeleceram, não estava. Agora, pelo menos você tem a geofísica aqui. Você pode ir lá no ponto, e ver a tocha geofísica. Essa parte de geologia marinha, está funcionando, não estava. Está funcionando, mas a gente praticamente não usa. Essa parte de relevo, está funcionando, mas a gente também não usa. CPRM, tinha alguns trabalhos especiais no CPRM, não estão funcionando. Isso está fora, esta está fora, esta está fora, esta está fora. Esse daqui não é da base de dados dele. É aquilo que a gente tem aqui, com os mapas bases. Então você, hoje, no sistema, vou até fechar aqui, no sistema, hoje, você só tem a parte de geofísica funcionando, e alguma coisa de geologia marinha. Está certo? Então boa parte do sistema, não está funcionando. Há dois dias atrás, nem isso funcionava. E, aqui, boa parte desses links, não estava funcionando. O downloads, hoje de manhã, não estava funcionando. Hoje, ele, está entrando aqui, está fazendo, e a gente, já tem disponível, no sistema, ainda não está lá no mapa, mas já tem aqui, o sinal que deve entrar embaixo, os mapas, os mapas de todas as folhas, mapas regionais, grandões, 1 para 500, acho esse. Você tem, de 1 para 250, alguns, como já era, antigamente, 1 para 100 mil, eles estão aqui, e uma coisa, que vai ajudar, muitas pessoas, levantamentos geofísicos, e produtos relacionados, aqui, atras aéreos geofísicos, estaduais, lembra do meu vídeo, sobre, geofísica, eu indiquei, isso aqui, atras aéreo geofísico, do estado do Ceará, mas você tem, esses estados, todos para usar, você tem, do Tocantins, você tem, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, então, você pode, abaixar esses atlas, aqui, até para estudar, então, se você não está, conseguindo usar, o GeoSGB, vem aqui, estuda isso aqui, eu indiquei, atlas aéreos geofísicos, do estado do Ceará, é só clicar aqui, ele vai começar, a baixar, você manda salvar, e você abre, ele é bem interessante, tá, mas a gente não tinha isso, mas essas coisas, estão começando a entrar, tá, você vê aqui, que boa parte do material, que tinha, que eu já mostrei para vocês, em outros vídeos, já voltou, tá, e por enquanto, a única coisa, que a gente tem é, a geofísica aqui, e no SIGMIN, né, você ainda consegue ver, mapa geológico, de maneira, mais simplificada, e as áreas, de registro, tá, os dois aqui, tá, dá para você usar, alguma coisa daqui, e checar com lá, joga, geologia daqui, com a geofísica de lá, você consegue ter, alguma informação, mas vou dizer para vocês, não é fácil, não é mole, não é tranquilo, tá bom, a gente está bem limitado, e, o que eu posso sugerir a vocês, exatamente aquilo que eu falei, né, vocês virem aqui, e baixarem o material, que interessa para vocês, no seu estado, e deixarem no seu computador, para quando isso acontecer, vocês terem alguma opção, tá certo, vou voltar aqui a tela, vamos lá, bom, eu espero que isso ajude vocês, vai ser um vídeo hoje, curtinho, porque boa parte dos vídeos, que eu faço, eu dependo do GeoSGB, que não está ativo, então, até para ter a criatividade, de mostrar algum assunto, para vocês, não tem, mas eu acho que é relevante, apresentar, e deixar registrado, essa falha aqui, do sistema deles, o quanto interfere, a nossa vida, tá, eu espero ter ajudado, e, o sistema está voltando, já está ativo um pouco, vai lá e baixa, o teu estado, Geologia, em vários níveis, Geofísica, baixa, porque você pode precisar disso, e isso pode salvar a tua vida, tá bom, até mais, tinha, tchau, tchau, haha, tchau, 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 tchau.